Como complementar a luminosidade com a lâmpada? Maravilha! Eu tenho um vídeo na Imgrower, que é da Aster, lá eu falo um pouquinho sobre iluminação artificial. Foi feita a poda da cultura, do Aster, aí depois que é feita a poda é colocada então a iluminação artificial. Essa iluminação vai ocorrer no período da noite, automatizada de forma que fique ligado 15 minutos e desligado 30 minutos. Também tem um novo post no nosso blog, mas geralmente aí o que vai acontecer? Você vai precisar de uma iluminação artificial se essa planta necessita de dias mais longos para estimular a floração. Que é o caso, por exemplo, da Aster, só para você ter uma ideia, ela é iluminada depois da poda até os 55 dias, depois é retirada a luminosidade. Em geral, o uso da iluminação artificial no Brasil ainda é custosa, ainda é cara, principalmente por causa do custo da energia elétrica. Então, esses produtores aqui que a gente atende, que não tem como fazer a florada sem iluminação artificial, induzir a florada, eles estão entrando forte na questão da energia solar, que são as placas fotovoltaicas. Então, fica aí essa dica de você que quer trabalhar com iluminação artificial, que a planta exige isso, e já pense num projeto para ter energia solar. Se você gostou desse conteúdo que você ouviu aqui agora, eu te convido a conhecer o nosso novo e-book de flores orgânicas. Nele, nós vamos ensinar vocês as principais cultivos de flores no sistema orgânico de produção, como gerânia, petúnias, orquídeas, as rosas. Nesse e-book, a gente mostra para vocês as principais pontos que vocês têm que ter no manejo da produção, como irrigação, nutrição. Lá também tem algumas dicas super interessantes, importantes para você, e também algumas receitas que a gente coloca dentro do e-book, para que você possa aplicar de forma prática e rápida aí na sua produção. Vamos deixar esse Brasil mais florido e conhecer mais sobre flores orgânicas? Obrigado. 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 Obrigado.